Construir uma casa é fácil, mas construir um lar não é tão simples assim. Uma casa se constrói com dinheiro, mas um lar muitas vezes não se constrói com dinheiro. Uma casa se constrói com arquitetos, mas só o Espírito pode formar no seu coração a arquitetura necessária para que a Daniela seja edificada no seu amor. Agora os laços de família, laços fortes, laços que ninguém pode destruir, laços que são duradouros, laços que segundo o desejo do coração de Deus, devem ser permanentes, eles começam agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Time of me Nightmare You and I You and me Amém. 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 Amém.